A história de Itajaí é feita de histórias da nossa gente. Eu nasci em Itajaí, estudei aqui e me tornei professora. Eu moro aqui nesse bairro, com a minha esposa, meus filhos, meus netos. Aqui é bom de se morar, todo mundo se conhece. Eu aprendi a jogar bola aqui nessa casa. Desde que me mudei pra cá, eu me senti acolhida. Itajaí é uma cidade que cuida da gente. Me criei aqui, conheço todo mundo e me sinto muito bem morar aqui. Já morei até em outro país, mas eu te digo com certeza, melhor lugar não há. É tempo de celebrar o aniversário dessa cidade que faz parte de nossas vidas. De quem nasceu aqui ou transformou em lar esse lugar. Parabéns Itajaí, 163 anos construindo o melhor futuro para a sua história.